Olá pessoal, beleza? Eu estou aqui no meu computador, no mais antigo que eu tenho aqui em casa, que é um Atom D525 de 1,8 GHz. Ele tem dois núcleos e quatro threads, que ele é Hyperthreading, mas é um Atom, é bem fraquinho. Ele tem 2 GB de RAM. E aqui eu estou no monitor Full HD. Ele tem um HD de 160 GB. Eu estou usando o Pupi Linux aqui, o pendrive live dele, que inclusive vem bem completo, tem muitos programas aqui para a gente usar. Inclusive já veio com o Simple Screen Recorder que eu estou usando para gravar esse vídeo. Mas o que eu quero fazer com isso? Eu vou começar a fazer uns testes aqui, mais para entretenimento mesmo, para ver das distribuições que são conhecidas para PCs fracos, qual que fica melhor aqui nesse computador. Então eu vou analisar várias coisas. Vou analisar a facilidade de instalação, facilidade de manutenção de pacotes, o peso que ela tem, os requisitos de hardware que ela tem, e como ela vai se comportar rodando no meu computador. Então eu vou começar instalando ele no HD. O Pupi pode ser usado pelo pendrive direto. Inclusive ele grava as coisas, aqui você consegue usar ele, o sistema live, só que gravando arquivos, instalando programas, e ele continua, ele tem persistência. Mas eu vou instalar no HD, porque é a proposta. Instalado no HD, eu vou testar o Pupi Linux e alguns outros que são para computadores fracos. E eu vou ver qual que eu prefiro, e isso vai ser preferência pessoal mesmo, mas eu vou explicar os pontos, porque eu prefiro um e não prefiro o outro. Então eu vou começar a instalação aqui. Na verdade eu vou aprender a instalar agora, porque eu nunca instalei. Então ele tem esse instalador aqui, é só clicar no install. Eu vou usar o Universal Installer, que é requerido para instalação full, completa. Bom, eu vou instalar ele no internal, nesse IDE SATA, no disco aqui, né? Ele tem a opção para você instalar em pendrive, HD externo, ou cartão SD, né? Eu vou instalar no HD. Bom, aqui só tem um HD, então eu vou escolher ele. Eu vou ver como que fica a questão das partições aqui, porque nesse HD eu tenho duas partições, uma com Fedora LXDE e uma com Void Linux XFCE. Eu vou desinstalar os dois para poder instalar outros dois sistemas e fazer os vídeos, tá? Então eu tenho SDA1 e SDA2, com 75 GB cada um, aproximadamente. Então eu vou instalar ele no primeiro aqui, no SDA1. Selecionou, tá, 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 só dá OK aqui. Eu vou tentar não demorar muito no vídeo, tá? Bom, ele tem um frugal aqui, que é o standard. Ele diz que ele pode coexistir com outras distribuições instaladas, tal, tal, tal. Bom, eu vou escolher o full, porque eu quero usar a partição SDA todinha para o Pupi Linux, tá? Então eu vou no full. Beleza, SDA1, OK. OK. E nesse ponto da instalação, ele pergunta se eu quero instalar o initrd.gz. Eu vou responder que sim, tá? Ele está me oferecendo para instalar o Groob4DOS aqui, que é o bootloader dele. Vou instalar também. Provavelmente o próximo sistema é que vai assumir o Groob, porque eu vou instalar outro sistema junto com ele, né? Bom, aqui eu escolho o SDA mesmo, que é o meu HD, para poder instalar o Groob. Vou dar OK aqui. Nessa hora ele fica procurando para ver se tem outros sistemas operacionais. Ele provavelmente vai achar. Ele achou o outro aqui, que esse outro é o Void Linux, por isso que ele colocou desconhecido aqui, tá? E o curioso do nome dele, Bionic Pupi, é que ele é um pupi, né? Um cachorrinho biônico. Deve ter a ver com o Bionic do Ubuntu, não sei. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí, tá? Vou terminar a instalação aqui para não demorar muito. Beleza, aqui eu não vou editar nada, só vou dar OK. E quando ele mostra esse texto aqui, ele já terminou a instalação, tá? Já instalou no SDA1. Beleza, aqui é só eu fechar. E aí eu vou fazer o reboot e volto com o sistema instalado, certo? Até daqui a pouco. Eu estou aqui agora com o sistema instalado no HD já. E a primeira coisa que ele me mostrou quando eu fiz o boot, foi algo que eu achei fantástico, muito interessante mesmo. Ele me propôs aqui para criar um arquivo de swap, um swap file. Então, o que eu vou fazer? Aqui eu posso escolher o tamanho dele. Eu vou escolher um swap file de 2 GB, que é o mesmo tanto que eu tenho de RAM, tá? Então, aqui eu clico no create.pupswap.swp. E aí ele vai criar o swap e já vai ativar. Ele criou o swap com sucesso. Ele pergunta se eu quero ativar o swap agora. Sim. Beleza, deixa eu abrir o console aqui. E aí eu vou usar o comando top para ver se ele ativou o swap. Está aqui, swap de 2 GB. Então, isso aqui eu achei fantástico. Facilitou muito a minha vida. Ele já criou o swap para mim, tá? Vou fechar aqui. E aqui eu preciso configurar o meu sistema. Aqui ele está com o idioma inglês Estados Unidos. Eu vou descer aqui, escolher o PT-BR, português Brasil. O TF-8 encoding eu vou deixar marcado. América-SP é a minha time zone aqui. E o meu teclado, aqui ele está em inglês Estados Unidos. Eu vou colocar português Brasil. Aqui, BR, português e Brasil. Bom, o teclado tem no lock, então eu vou deixar aqui ativado. O nome da minha máquina eu vou mudar aqui. Está PUP PC e um número estranho aqui. Vou deixar só PUP mesmo. E vou dar OK. Ele aplicou as mudanças. Só que ainda está com o idioma em inglês aqui. Ele me informa que precisa de um pacote de língua. E aí ele dá as instruções aqui para poder instalar. E aí eu vou instalar daqui a pouco. Bom, agora o sistema me mostrou aqui algumas configurações iniciais. Essa janela já apareceu sozinha, tá? Eu vou configurar a minha conexão com a internet primeiro. E aqui tem algumas configurações que eu não achei tão intuitivas assim. Aqui ele oferece um wireless GPRS modem, um dial-up analog wireless modem 2G ou 3G e uma conexão cabeada ou wireless. Então eu vou nessa aqui, que é cabeada ou wireless. Aqui ele oferece Frisbee Network Wizard. Eu vou nessa Simple Network, que é recomendada aqui, recommended for most people, quer dizer, recomendada para a maioria das pessoas. Então aqui eu posso escolher a placa ETH0 ou AWLAN0. Eu vou escolher a WLAN porque eu não tenho nenhum cabo aqui. Eu só tenho wireless aqui nessa máquina. Então aqui eu tenho duas redes para escolher. Vou escolher a minha rede, que é a Leandro, colocar a minha senha aqui e mandar conectar. E eu estou conectado na internet agora. Então no quesito conexão de internet, para mim foi bom isso aqui, tá? Apesar do sistema estar tudo em inglês ainda, eu consegui entender. E esse ambiente desktop é um que eu não estou acostumado ainda, é o JWM. Mas é bastante bonito ele, eu gostei. Eu vou continuar a review agora, mas para conectar o wireless foi tranquilo. Aqui ele oferece já a configuração do firewall. Vou deixar padrão aqui, vou dar o Apply. Ele iniciou já o firewall. É um sistema bastante leve, parece que é bem leve mesmo. Eu vou deixar o WLAN zero como padrão, então set as default. Dá ok aqui. Bom, vou deixar essa janela aberta para eu fazer o setup de outras coisas depois, mas eu vou abrir o console aqui. para mostrar uma coisa que eu não mostrei ainda. Comando free menos H. Ele está usando 632 MB de RAM. Eu não consigo aumentar o tamanho da fonte aqui no... Que terminal que ele usa aqui? Acho que é o XRVT, alguma coisa assim. O RXVT. Então, o sistema está bastante leve. E ele está usando esse 632 MB aqui, eu não sei porquê. Deixa eu abrir o gerenciador de tarefas. Eu não sei onde ficam as coisas aqui ainda. Vou abrir o Htop. No Htop ele está me mostrando 740 MB de consumo. Eu não tenho certeza se esse sistema roda na memória RAM também, eu preciso ver. É a primeira vez que eu estou usando, eu estou aprendendo enquanto eu estou fazendo a review, tá? Então, aqui no sistema ele tinha... Se eu não me engano, ele tem um gerenciador de tarefas do XFCE aqui. Vou clicar nessa lupinha de busca aqui. Vou ver se ele tem aqui um... Um Task Manager aqui. Task Manager. Ah, a busca dele é muito boa. Beleza. É, está usando 600 e poucos MB. Eu imagino que o sistema rode na memória RAM. Mas o consumo de RAM aqui para mim não é nada, porque o sistema está extremamente leve. E mesmo eu gravando a tela aqui, eu não estou sentindo gargalo nenhum. Bom, vamos explorar o menu aqui para ver um outro quesito aqui que os pacotes que vieram, os programas que vieram, se dá para fazer bastante coisa, tá? Bom, aqui no menu Desktop tem JWM Desk Manager. Vamos ver o que é isso. E é muito bom fazer review assim, porque é a primeira vez que eu estou usando o sistema. Então, eu vou errar bastante aqui. Eu não vou saber fazer as coisas. Então, vocês podem falar nos comentários aí quem usa o PUP já, né? Bom, aqui eu posso escolher o background, né? É, eu gosto do cachorrinho. Deixar como estava mesmo. O GTK TM dá para você configurar por aqui. Olha que interessante. Tem Numix, Nox. Ah, gostei desse Nox, hein? Mas vou deixar o Numix mesmo. Tem vários aqui. Eita! Grandão. Esse Shiny. Esse Shiny me lembrou um pouco o macOS antigo, antes do X. Esse FlatGrey Rounded. E Max. E o tema Default. Bom, eu vou deixar o Numix mesmo, que é o mais agradável para mim, tá? Beleza. Vou dar OK aqui. J-W-M-T-M. Ah, aqui você escolhe os temas. Eu vou deixar o Numix. Vou sair daqui, né? Bom, continuando com a review aqui. Eu vou nesse segundo ícone aqui de Setup. Para ver o que tem aqui. Bom, Language Country. Linguagem ou país. Aqui já está PT-BR, mas eu não entendi ainda por que o sistema ainda está em inglês. Eu vou usar em inglês mesmo, sem problema nenhum, tá? Se vocês souberem aí nos comentários... Aliás, se vocês souberem, me digam nos comentários. Sound já está tudo configurado. Tanto é que eu estou gravando a tela aqui, né? Internet já está configurado. Impressor eu nem tenho aqui. Menu Manager. Dá para a gente... Provavelmente dá para a gente administrar o menu por aqui, né? Não vou fazer isso agora. Mas dá para ver que é um sistema bastante completo, né? Tem bastante coisa aqui. Mouse e teclado para configurar aqui. O meu já está tudo funcionando. Date e Time já está tudo configurado também. Vou sair daqui que eu não preciso de mais nada. Aqui tem a ajuda. Deixa eu ver o que abre com isso aqui. Ele abre o navegador Payomoon, que eu gosto bastante. E aqui tem a ajuda local mesmo, que aqui está no... O SR Share Dock, tá? Bom... Tem vários How-To's aqui para fazer, tá? Eu não preciso fazer nada disso agora. Então, eu vou aqui no menu. Deixa eu fechar esse programa aqui primeiro. E aqui no desktop ele traz vários ícones, vários programas, tá? Mas eu vou vir aqui no menu. Aliás, na busca. E vou ver uma outra coisa aqui. Como que eu faço para instalar novos programas aqui? Então, eu vou escrever aqui em inglês. Package. Ele tem o PUP Package Manager. Gerenciador de pacotes do PUP. Vou abrir isso aqui para ver como que é. Ah, tem bastante coisas aqui, ó. Ele tem os repositórios do Ubuntu Bionic Universe, Main, Multiverse, tá? Deixa eu ver se ele tem o Neofet. Escolhi o Neofet por acaso, tá? Bom, ele tem aqui. Então, eu clico. Aí, ele calcula aqui o... O que precisa de espaço, tal. Bom... Auto Install. Aqui tem Do It. Vou clicar no Do It, que deve ser isso aqui para instalar. Ele me mostra aqui que teve sucesso na instalação. Então, eu vou dar um OK aqui. Beleza, está instalado. Vou abrir o console para conferir. Vou digitar o comando Neofet aqui. E ele me mostrou. A fonte do terminal está pequena. Deixa eu ver se tem algum jeito aqui. Setup. Utility. O RXVT Terminal Control. Deve ser isso aqui. Text, tal. Aqui é a fonte. O tamanho da fonte eu vou aumentar. Vou colocar 20. Beleza. Ah, vou fechar. Deixa eu ver se ele aplicou mesmo. É, aumentou o tamanho da fonte. Beleza. Eu não tenho nenhum usuário aqui. Eu não sei como que coloca ainda. Eu estou usando o sistema pela primeira vez aqui. E eu adoro fazer review assim. Sem ter mexido no sistema antes. Sem nunca ter visto o sistema, tá? Então, eu vou ver se ele tem add user Leandro. Configurar uma senha. Beleza. Eu vou pausar a gravação. E vou fazer o login com o meu usuário Leandro, tá? Até daqui a pouco. E eu acabei vendo que eu tenho que usar o usuário root mesmo aqui no Pupi Linux. Eu não consegui descobrir ainda como fazer para criar um usuário e fazer o login na sessão com esse usuário, tá? Apesar de eu ter o usuário, ó, su menos Leandro, que é o usuário que eu criei naquela hora, eu estou logado como Leandro aqui. Se eu der o comando who am I, eu sou o Leandro. No entanto, eu não consigo voltar a sessão porque não tem tela de login. Ele entra direto. Como eu sou um novato no sistema, eu vou continuar usando o usuário root normalmente aqui. E se vocês souberem usar o Pupi Linux, me ensinem nos comentários aí como eu faço para fazer login na sessão como outro usuário. Mas não tem problema porque eu vou usar o root mesmo, tá? E eu vou continuar aqui a review. Bom, eu vou mostrar primeiro as coisas... Bom, já vi que o quesito instalação de programas é tranquilo aqui. Deixa eu ver se ele acha, por exemplo, o Cadem Live que eu vou usar para editar esse vídeo. Tem o Cadem Live ali, normal. Então, beleza. Eu vou fechar aqui e depois eu instalo. No quesito instalação de programas, totalmente tranquilo para achar programas no repositório lá. Aqui, na área de trabalho, eu tenho o editor de textos, que é o Geane. Muito bom, inclusive. Tranquilo. Esse Calc, eu não sei se é o LibreOffice Calc ou se é algum outro de... É o Gnumeric. Beleza, dá para fazer umas planilhas, dá para fazer textos aqui com... Eles colocam o nome de write, mas na verdade é o AbWord, né? Vira aqui na ajuda sobre o AbWord. Ele tem um instalador do LibreOffice aqui, tá? Deixa eu vir aqui na busca, que é mais fácil do que ir no menu. Ó, Get LibreOffice Download and Install LibreOffice. Se eu clicar aqui, ele vai instalar o LibreOffice, tá? Então, é fácil. O cliente de e-mail dele provavelmente é o Silfeed. Não, é o ClauseMail. Eu gosto bastante, inclusive. Programa de chat eu não uso, mas vamos ver qual que é. É o XChat. Legal, deixa eu fechar aqui. Olha, ele tem notificações aqui em cima. Eu estou conhecendo o sistema agora, tá, pessoal? Então, vocês não liguem pela minha falta de jeito aqui, que eu não tenho intimidade nenhuma com esse sistema, tá? Vamos sair aqui. O que será esse plan? Ah, tá, é o Osmo, que tem no XFCE. Connect, já está conectado. Browse. Vou abrir o navegador dele. É o Payomun. Eu abri o Payomun junto com o terminal para testar o Alt Tab aqui, para ver se funciona normalmente, tá? Um atalho que eu uso muito é o Alt F1 também, que é o menu. Ó, eu não preciso clicar lá no menu, uso o Alt F1. Beleza, o Payomun é um navegador bastante leve, mas provavelmente eu vou instalar o Firefox ou o Chromium aqui, porque o Payomun é bastante leve, só que tem muitos serviços que não funcionam nele ainda, tá? Deixa eu fechar aqui. Dá uma explorada no menu rapidinho aqui para terminar essa review, porque eu já vi que esse sistema aqui é bacana, ele vem com bastante programas, né? Tanto é que esse gravador de tela que eu estou usando já veio pronto nele. Business tem o Home Bank, Calculator, conversor de unidades, Multimídia tem um monte de coisa aqui, que eu não faço a menor ideia do que seja esse monte de programa aqui. Gravador de DVD, Tem o Simple GTK Radio, Ah, tem umas rádios aqui. Legal. Desktop. Tem o Screen Server, tem o Compton. Sistema. Deixa eu abrir esse CPU Frequência aqui. Ele achou que eu tenho o Atom D525. Até agora o sistema não deu nenhuma engasgada, tá? Ele está funcionando plenamente aqui, muito bem. Aqui eu escolho o... Como que eu quero que a CPU se comporte? Se é on-demand, se é de performance, power save para economizar energia. Eu vou colocar performance, porque isso aqui não é um notebook, é um PC. E ele não precisa economizar bateria, né? Então eu vou deixar no performance. Ele me avisou aqui, já ativou aqui. Já tinham me falado que o sistema, que o Pupi Linux era um sistema bastante completo, e eu precisava conferir isso, tá? Deixa eu ver esse... Draw aqui, deve ser o Inkscape. É o Inkscape Lite, eu nunca ouvi falar nele. Deixa eu ver... About, versão 0.36. Bom, parece que é meio antiguinho, mas se der para eu abrir meus desenhos aqui e fazer, tá ótimo. O que é esse play aqui? É um player de vídeo? Ou de áudio? Não sei ainda. Tá, beleza. Eu não vou ver muito mais coisas aqui não, porque eu já percebi que aqui no Pupi tem programa para fazer tudo, já vem com bastante coisa instalada. O que eu vou fazer agora é tentar instalar o Telegram Desktop. Porque eu uso muito, uso o dia inteiro praticamente o Telegram. Vou ver se eu instalo facilmente aqui. O buscador padrão dele é o Dukiduk Go. Vou aqui no site do Telegram Desktop. E vou baixar para Linux 64-bit. Ah é, eu esqueci de falar. Esse meu Atom, ele é 64-bits, tá? Salvar na pasta de downloads. Ele terminou de baixar o Telegram. Vou ver se esse botão de abrir na pasta funciona. Que ele tem esse Hawks File Manager. Eu não gosto muito dele, mas dá para me acostumar com ele também. Se eu clicar com o botão direito nele aqui, eu não sei se ele extrai de uma vez, tá? Vamos ver nesse Options aqui. Bom, não. Provavelmente eu vou ter que descompactar pelo terminal, porque eu não sei mexer ainda, né? Ah, tem aqui, ó. Extrair aqui. Tem a pasta do Telegram aqui. Vou clicar com o botão direito. Copy to? Não. Cut. Vou recortar. E aí eu vou lá na Home. Vou mandar colar aqui. Beleza. Deixa eu entrar aqui na pasta do Telegram. Ver se ele executa por aqui direto. Vou colocar esse Run em Terminal. Pode ser também. Beleza, está funcionando. Muito legal. Deixa eu ver se ele tem notificações nativas aqui. Tem notificações nativas. Mudar aqui o idioma para português. Beleza. Vou fechar o terminal para ver se ele continua aberto. Não, não continuou. Mas ele já deve ter vindo para o menu aqui, ó. Internet. Não, não veio. Não tem problema. Eu abro o terminal de novo aqui. Então eu vou executar ele por aqui mesmo. Depois ele aparece no menu. Beleza. Isso aqui foi só para ver se eu consegui instalar o Telegram aqui. Tá? E de resto, o sistema tem muita coisa para usar aqui, tá? Eu posso instalar o que ele não tem aqui, eu posso instalar. Vocês viram que é fácil de instalar. É só vir aqui no... No Package Manager dele, né? Beleza. Deixa eu ver se eu quiser instalar o GIMP. Só buscar aqui. Mandar instalar. Já apareceu coisa para caramba aqui, né? Deixa eu ver. Se tem só GIMP. Ah, tem o GIMP 2.8 aqui, que é o... Ele trabalha com os repositórios do Ubuntu 18.04, né? Então é o GIMP 2.8. Será que ele tem Flatpack? Só uma curiosidade. Tem Flatpack. Beleza. Então, com certeza, o Pupi Linux é um bom candidato para ser o sistema principal dessa máquina aqui, tá? Ele rodou muito rápido, não teve engasgo nenhum. Vocês puderam ver aí, tá? Mesmo gravando a tela, ele funcionou super bem. E aí eu vou testar outros sistemas para computadores fracos, tá? E no final eu vou escolher um que seja melhor para mim. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, um grande abraço e até logo. Valeu!